O atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador Cláudio Luiz Braga Delorto exerceu por dois mandatos não consecutivos o cargo de presidente da Amaerde. Delorto ocupou a presidência da nossa Associação dos Magistrados nos BNs 2006 e 2007, ainda como juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 2012 e 2013, quando já havia sido alçado ao cargo do desembargador. Para falar sobre as duas gestões, realizações e o momento então vivido pelo Judiciário, o desembargador visitou a sede da Associação dos Magistrados, onde gravou seu depoimento para a Amaerde 30 anos. A série de filmes se propõe a contar a história da Amaerde nestas três décadas. A associação surgiu em novembro de 1991, a partir da fusão das duas entidades representativas dos magistrados existentes à época. Ao longo deste ano, serão veiculados filmes com os depoimentos de alguns dos personagens fundamentais na construção da Amaerde. Já foram veiculados no site e nas redes sociais da associação os vídeos com as falas dos ex-presidentes Tiago Ribas Filho, Luiz Felipe Salomão, Roberto Felinto e Fernando Cabral. O desembargador Cláudio Delorto tem muito a contar. Vamos ouvi-lo. É sempre muito importante, eu acredito, para o magistrado, de um modo geral, ter exatamente a oportunidade de participar do movimento associativo. Eu fui presidente em duas ocasiões, uma como juiz e outra como desembargador. Eu fui escolhido pelos colegas para me candidatar à presidência da Amaerde, naquela ocasião, ainda como juiz de direito. E era um momento, acredito, muito interessante da história da magistratura brasileira, que era um momento de consolidação de algumas coisas que ainda estavam muito programáticas na Constituição de 88. A Constituição de 88 vai fazer com as estruturas, principalmente com o Judiciário e com o Ministério Público, uma alteração muito profunda de democratização, não só na democratização na relação com o cidadão, mas também a democratização interna da instituição. O Ministério Público saiu um pouco na frente e começaram logo a fazer eleições, escolhas de procurador-geral pelos próprios membros da classe. Mas o Judiciário, porque naturalmente é mais conservador, resistia um pouco para as alterações na forma de você escolher as lideranças e fazer realmente esses processos mais democráticos. E 2005 vai se tornar um ano, então, muito importante, porque além de você ter todas essas alterações de um reconhecimento do Judiciário como uma estrutura única a nível nacional, também de que ele teria um controle único através de um organismo como o CNJ. E uma questão que sempre é muito cara, muito importante para todos, evidentemente, é a questão remuneratória. Então, nós vamos ter em 2005, 2006, a implantação do Sistema Remuneratório Nacional da Magistratura. Então, todos passaram a receber subsídios e isso foi um problema, porque gerou a extinção de um adicional que nós tínhamos, que era um adicional de tempo de serviço. Então, quanto mais tempo você ficava na carreira, você ia recebendo um pouco mais. Com a implantação do subsídio, o juiz já entra recebendo um valor, que é o mínimo do subsídio, mas que é muito maior do que seria aquele que ele receberia sem o adicional por tempo de serviço. Então, isso criou dentro da carreira uma certa instabilidade interna. Nós, na época, fizemos um requerimento à presidência do tribunal, que até hoje está tendo repercussão, porque a parcela desse adicional que ultrapassava a questão do subsídio, com a implantação do subsídio, ela mereceria, então, ter uma correção monetária e até efetuar um pagamento. Isso, até hoje, ainda não foi devidamente resolvido. A grande mudança no segundo período que eu presidi a Maerje, primeiro, eu já estava como desembargador. Eu acho que isso cria também, na percepção que a gente tem da carreira, alguma mudança, porque, na verdade, com o passar do tempo, você percebe que algumas situações acabam se consolidando. E uma delas foi, realmente, esse poder normativo do CNJ. Então, hoje, aquilo que nós conseguíamos, às vezes, resolver internamente com o tribunal, isso já não era mais possível no meu segundo mandato. Ou seja, as coisas precisavam ser resolvidas através de uma intervenção externa, que seria exatamente esse controle que é feito através do CNJ. Então, eu diria que, na segunda gestão, nós tivemos mais embates no CNJ, questões mais relacionadas a uma presença maior dentro do CNJ, que eu acho que é algo que hoje é irreversível. Hoje, as questões, as associações precisam, e estão fazendo isso, estar mais próximas do CNJ, inclusive, levando as reivindicações e consolidando os seus pedidos, os seus requerimentos, para que possam atender aos pleitos locais. Evidente que o movimento associativo também tem outras atribuições. Eu acho que nós precisamos ter, também, uma participação em termos de visão crítica do próprio corpo social, da estrutura. Me lembro que fizemos aqui um fórum que está, novamente, na moda, eu diria, na minha primeira gestão, que chamamos de Fórum Oscar Niemeyer, a questão da reforma política, que, passados todos esses anos, volta à ordem do dia. Tivemos aqui a presença de grandes estudiosos. Chegamos a publicar dois livros contendo os resumos, a síntese daqueles trabalhos que foram realizados em dois dias. Inclusive, na época, quem presidiu o TSE era o ministro Marco Aurélio Melo. Tivemos a própria presença, foi uma das últimas participações públicas do Oscar Niemeyer. E foi um evento que teve uma repercussão muito grande, porque se discutia coisas que voltaram, até atualmente, à pauta, como, por exemplo, o voto distrital. O outro evento que foi muito, muito, que eu acho que também pode ser um viés do movimento associativo, foi um seminário que nós fizemos sobre direito ambiental, um seminário internacional. Fizemos, tanto na minha primeira gestão, quanto na segunda gestão, fizemos com o ministro Herman Benjamin, que é ministro do STJ, uma revisão daquilo que foi proposto na Rio 92, sobre a questão do direito ambiental. Então, acho que esse processo de integração também das pessoas, as pessoas se conhecerem, compartilharem momentos com as suas famílias e tal, também é um viés importante da associação. Nós temos que contribuir, e acho que fizemos isso ao longo de todos esses anos e tal, e, na verdade, tentar, nas duas gestões, eu tive um empenho muito grande de colegas de administração. Projetos como, por exemplo, o Juristur, que foi um projeto que trouxe crianças das escolas públicas, municipais e estaduais, e além de estudantes de direito, para participar aqui dentro, com a participação de vários colegas, juízes, desembargadores, aposentados. Então, a gente procurou aglutinar pessoas, e isso foi muito bom. O objetivo é exatamente esse, demonstrar que há um carinho muito grande com a associação, e que a associação, ao longo de todo esse tempo, se mantém como uma instituição forte e representativa dos magistrados do Rio de Janeiro.